Música Olá, o programa que te informa sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. Nesta semana foi modificado o horário de atendimento ao público da Central de Regulação de Lauro de Freitas, unidade vinculada à Secretaria de Saúde que centraliza a marcação de consultas e exames. Agora, a unidade funciona das 11 às 17 horas. A mudança de horário, segundo o secretário de Saúde do município, Erasmo Moura, foi proposta depois de uma avaliação dos motivos que levavam à formação de filas antes da abertura da unidade. A proposta do território quilombola do Kingoma, formulada pelo governo do estado e o INCRA, foi apresentada no último domingo em reunião com a comunidade, dando início à segunda fase do processo de definição da poligonal e da tutela dos direitos territoriais dos integrantes da comunidade. O processo de demarcação das terras quilombolas visa superar o impasse gerado pela construção da via metropolitana, que atravessa Lauro de Freitas, passando pelas comunidades do Kingoma e Parque São Paulo. Foram iniciadas na quinta-feira e seguem até o dia 8 de junho as inscrições para o curso Universidade para Todos, que é preparatório para o vestibular e para o Enem. Promovido pela Secretaria de Educação do Estado, o curso é desenvolvido em parceria com as universidades estaduais. As inscrições serão realizadas exclusivamente no Portal da Educação, em Lauro de Freitas, e são sendo ofertadas 100 vagas no curso noturno na Escola Municipal Santa Júlia. Pode concorrer a uma vaga o candidato que for egresso do Ensino Médio das Redes Estadual ou Municipal da Bahia. Também podem concorrer estudantes do último ano das Redes Públicas Estadual ou Municipal, matriculados em 2017. A construção do Plano Puro e Anual, instrumento que norteia a gestão pública por meio da escuta da população, teve início em Lauro de Freitas na última segunda-feira, com a realização da primeira audiência pública que contemplou os territórios de Ipitanga, Aracuí, Centro e Vila Praiana. Segundo a Prefeitura da cidade, o PPA apontou saúde e educação como prioridade para o território. A Prefeitura, através das Secretarias de Governo e Fazenda, vai realizar ainda seis audiências para ouvir todo o município. O programa de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Mais informações você acompanha no nosso site, lftv.com.br. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto